É o Tiago Fini Oh, maridão Puxa, meu patrão Já são mais de trezentas cabeças balançando ali no salão, olha só Vem, vem, vem Vem comigo assim, ó E bota fivele chapéu E calça colada É o kit do vaqueiro Pra embrasar com a mulherada Cerveja e uísque Ou pinga com limão Se é cachaça boa É aí que fica bom Chique-tac, chique-tac E o forró embalou Chique-tac, chique-tac Se tem cavalgada, vaquejada, mulherada e cachaçada É só me chamar que eu vou Me tira o pé Bora, bora Tiago Vini no forró Vem pra cantar comigo Meu amigo Leozinho Bahia Da banda Fricote Vem comigo Tiago Vini Ô, paredão Bota fivele chapéu E calça colada É o kit do vaqueiro Pra embrasar com a mulherada Cerveja Cerveja O uísque Ou pinga com limão Se é cachaça boa É aí que o trem é bom Chique-tac, chique-tac E o forró embalou Chique-tac, chique-tac Se tem cavalgada, vaquejada, mulherada e cachaçada É só me chamar que eu vou Chique-tac, chique-tac E o forró embalou Chique-tac, chique-tac Se tem cavalgada, vaquejada e mulherada e cachaçada É só me chamar que eu vou Falou meu parceiro, meu bairro da banda Fricote Obrigado meu parceiro Tiago Vini O paredão do forró Chique-tac Bora, bora, bora Tô, chique-tac, chique-tac Uh!